Procurando por um acessório que combine estilo, ousadia e durabilidade? Apresentamos o nosso bracelete masculino de aço inoxidável com detalhe de caveira. Uma escolha que irá definir o seu estilo. O bracelete é ajustável para caber confortavelmente em qualquer pulso. Este bracelete é a escolha perfeita para homens que desejam se destacar com um toque de rebeldia e personalidade. Acesse nossa página e explore a coleção completa.